É isso aí pessoal, caso eles queiram pegar o ex-presidente, vão achar alguma coisa, vão achar alguma coisa porque qualquer um, se quiser prender qualquer um deputado, qualquer um senador, eles acham alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para incriminar alguém aí, tanto é que esse camarada aqui, o Lira, ele acabou tendo alguns processos aí, algumas coisas anuladas pelo STF, logo após ter votado, eu não me lembro o que foi votado. É coincidências, coincidências acontecem, tá pessoal? Não estou dizendo aqui que tem alguma coisa não, isso é pura coincidência, logo após ele ter aprovado alguma coisa que agradava outras pessoas aí, ele ter colocado em pauta, processos dele desapareceram do sistema e aí ele não poderia mais ser acusado. Que coisa estranha, né? Que só acontece em nosso país. Fiquem todos com Deus, deixe seu like, seu comentário, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, valeu!